No fim da Guerra do Paraguai, em 1869, o Codidê, então marechal e comandante do Exército Imperial Brasileiro, intercedeu junto ao novo governo paraguaio para que abolisse a escravidão naquele país. Diante desse ato, que antecipou em 19 anos a Lei Áurea, Duque Estrada, no livro A Abolição, disse, o Codidê, em 1869, era o único membro da família imperial declaradamente abolicionista. Como feito, ao partir, ele disse à querida Princesa Isabel, quanto à escravidão, se voltar vencedor, vamos acabar com isso, a despeito de todos os conservadores da terra. em seu ofício ao governo provisório do Paraguai, escreveu o seguinte, se concedeis a liberdade que eles imploram, rompereis solenemente com uma instituição que foi desgraçadamente legada a vários povos da livre América, por muitos séculos de despotismo e de deplorável ignorância. O antropólogo e historiador Câmara Cascudo afirma, nenhum abolicionista até então fora mais radical nem chegara a enunciar esta fórmula condenatória. Ninguém fora mais explícito e claro na exposição legal de suas ideias. Havia cerca de 6.500 escravos que foram libertos no Paraguai em 1869, composto de índios guaranis e negros africanos, graças ao marido da Princesa Isabel, o Conde Dê. Gostou da história? Compartilhe! Tchau! Tchau! Obrigado.